Aí meus amigos, esse vídeo eu vou ensinar a vocês como que instala um ralo oculto, tá? Um ralo invisível, cada um chama de uma forma, tá? Ele é muito simples de instalar, vou mostrar pra vocês, então já se inscreve no canal e vai olhando o vídeo aqui, vai ter... é bem simples tá a maneira de instalar. Primeiramente, tá gente, que como o ralo aqui, ele é universal, esse modelo aqui que é de 6 polegadas, tem um menor que é pra 4, tá? E como o ralinho é 4 polegadas ali, eu vou usar essa medida de dentro, que vai ficar certinho, tá? No vão ali, ele é até menor do que a medida de 4 polegadas do ralinho da Sinfonado, tá? Ele é instalado da mesma forma que é instalado aquele outro ralo comum, tá bom? Então a única diferença é a espessura só e a água vai entrar pela fresta aqui, ó. Os argamassa mesmo, tá? Os argamassa mesmo, tá? Os argamassa mesmo, tá? Vamos lá. O ideal é uma massa bem molinha, tá gente? Vamos lá. Aqui já está instalado, tá? Toma cuidado para você não abaixar ele, porque se ele colar ali, depois não dá para tirar, tá? Agora essa outra parte aqui, gente, eu estou sem o silicone aqui para mostrar para vocês. Mas como que vocês vão fazer? Vou encher de silicone aqui, tá? O silicone é até melhor do que a própria argamassa, tá? Aquele gruda melhor aqui. E na hora de você sentar ele, se encheu de silicone, né? Se você deixar ele assim, ele vai acabar abaixando. Deixa ele secar para baixo assim, ó. Porque aí, ó, ele vai ficar rente, acho que no vídeo mais dá para ver. Vai ficar rente, porque tem que ficar bem certinho aqui. Não pode ficar com a borda, não pode ficar para dentro assim, igual está aqui, ó. Ó, está vendo? Não pode ficar assim. Aí ele secou rente aqui, beleza? Deixa virado para baixo assim, igual eu falei para vocês. Secou, vem aqui, ó. Aqui já está instalado, só coloca. Vou soltar. Esse aqui é um pouquinho mais difícil de encaixar. E é isso aí, ó. Ficou perfeito, tá? Se, nesse caso, ele não tem desenho, mas nos outros banheiros eu sigo o desenho, tá? A mesma peça que eu tiro daqui é que eu uso aqui. Então, se eu venho o desenho aqui, ele continua aqui, tá bom? Eu tenho outros vídeos que eu fiz referente a mostrando como que faz isso. Se vocês quiserem, eu posso postar ele, tá bom? Se inscreve no canal, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos, que isso vai ajudar muito o canal a crescer, tá bom? Tamo junto, gente.